Neste vídeo, o estopim para o processo de ordenação pastoral de mulheres, um artigo científico apresentado no 2º Congresso Norte de Teologia e no Relep em setembro de 2017, em Manaus. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Resumo, introdução, participação das mulheres no Ministério de Jesus, o desenvolvimento do Ministério Eclesiástico Feminino Através de Educação, a contribuição das mulheres para o crescimento das Assembleias de Deus no Amazonas através da educação e as considerações finais. Nas últimas décadas, as mulheres iniciaram uma luta para conquistar seu espaço nas mais diversas esferas da vida. Isso também se repercutiu sobre as fileiras da igreja e a educação teológica se tornou um dos principais elementos para essa transformação. Ao analisar na história recente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é possível observar uma quebra de paradigmas provocado pelas mulheres e, por meio do ensino bíblico teológico, muitas delas contribuíram na construção da história das Assembleias de Deus, tais como o trabalho pioneiro iniciado por Ruth Dores Lemos a partir do surgimento do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, bem como no advento da Faculdade Boas Novas por meio do trabalho de Maria José Costa Lima. Este estudo se utiliza da pesquisa bibliográfica e documental e espera-se que o mesmo possa contribuir para a reflexão e resgate histórico de certo protagonismo feminino no exercício do Ministério Eclesiástico. O exercício do Ministério Eclesiástico é tradicionalmente atrelado ao sistema patriarcal evidenciado pela rígida hegemonia do gênero masculino no desempenho da função sacerdotal a quem eram atribuídas autonomia e autoridade necessárias ao exercício daquele mistério. Conceber o desempenho dessa função pelo gênero feminino seria não apenas desafiador, como também desmistificador. Nesta feita, a presente pesquisa se opõe ao estudo das particularidades que evidenciam o êxito das mulheres na condução e na qualificação da liderança da igreja. Para averiguar tais demandas, valendo-se de pesquisa qualitativa, o trabalho se propõe a responder à questão seguinte As mulheres assembleianas exercem o Ministério através da educação? Em mesmo, a pesquisa busca identificar a influência das mulheres no Ministério de Jesus, conhecer o desenvolvimento do Ministério Eclesiástico feminino através da educação, bem como analisar a contribuição das mulheres para o crescimento das Assembleias de Deus no Amazonas através da educação. Ao longo do seu ministério, Jesus quebrou protocolos em diversas ocasiões, principalmente no que tanja as mulheres, e ao manifestar ser a mulher especial para Deus, permitindo uma mudança de paradigma para as próprias mulheres, que passaram a reconhecerem-se dessa forma, especiais para Deus. Maria Mãe de Jesus exerceu um papel fundamental para a concepção de Jesus, tornando-se sua mãe pela ação do Espírito Santo, anunciada pelo anjo Gabriel. Segundo Pisaca e Silanes, 1998, a presença de Maria no começo da Igreja representa a cópia de sua presença no começo da vida histórica de Jesus. Em ambos os casos, quem opera no nascimento de Jesus e da Igreja é o Espírito Santo. Gebara 2007 descreve a Virgem Maria de maneira ambivalente. De um lado, é humilde, obediente e protetora. De outro, a figura da mulher poderosa. Nesse ínterim, citamos Maria com o propósito não de venerá-la, mas sim de reconhecer sua participação desde os primórdios da história da Igreja e avultar a contribuição das mulheres na trajetória de Jesus. Outra mulher a ter uma grande representatividade no ministério de Jesus foi Maria Madalena, da cidade de Magdala, pequena cidade da Galileia citada na Bíblia Sagrada, como aquela de quem Jesus expulsou os sete demônios. Após ter tido o encontro com Jesus e ser liberta, passou a cooperar com o ministério de Jesus e seus discípulos, lançando mão dos seus bens, inclusive. Saliente-se que a expressão bens é traduzida por seus recursos e suas fazendas. Não se sabe a procedência desses ganhos. No entanto, sabe-se que se tratava de mulher muito bem sucedida. Dentre tantas mulheres citadas na Bíblia, encontramos duas que foram amadas por Jesus. As irmãs Marta e Maria, ambas com personalidades diferentes, representam os modelos de servir. Ao longo dos anos em sua trajetória, as mulheres vêm percorrendo e conquistando muitos espaços que outrora lhes foram impedidos. Sabe-se que tem sido empreendida uma jornada inexorável pelas mulheres para que atinjam conquistas que as favoreçam, especialmente porque, ainda nos dias atuais, existe empenho feminino visando a transposição das barreiras de gênero. Segundo Garcia, que diz, Na metade do século XIX, algumas mulheres começaram a reivindicar por seu direito à educação. No Brasil, por exemplo, as mulheres puderam se matricular em estabelecimento de ensino em 1827. O direito a cursar uma faculdade só foi adquirido 52 anos depois. Apenas em 1887, o país formaria sua primeira médica. As primeiras mulheres que ousaram a dar esse passo foram socialmente segregadas. Nesse momento, surgiu uma mulher que decidiu romper todas as barreiras e lutar publicamente pela emancipação feminina. Nízia Floresta, vanguardista na luta pela alfabetização de meninas, foi a fundadora e a administradora de uma escola no Rio de Janeiro, se tornando um grande ícone para a história da educação feminina no Brasil. Desta arte, vemos a conquista obtida pelas mulheres, a desconstrução de um modelo patriarcal, a queda do viril. A misoginia e o sexismo deram lugar à presença das mulheres nas escolas, de forma que a então utopia pôde tornar-se realidade. A fundação da Assembleia de Deus ocorreu em 18 de junho de 1911, por 18 pessoas. Segundo Isaél Araújo, 2011, 10 pessoas eram mulheres, ou seja, 55% do grupo fundador. Quase todas as mulheres vindas da Suécia no período de 1910 a 1930 foram ordenadas evangelistas com destaque para Frida Wiengrin. Logo, alguns sabem quem foi Frida Wiengrin, porque ela foi esposa de Gunnar Wiengrin. Todavia, mais do que esposa, dona de casa, mãe de seis filhos, Frida se dedicou todo o tempo de vida para a obra de Deus. Araújo, 2011, afirma ainda que, por ter surpreendente noção da palavra escrita, Frida destacou-se por ter sido redatora dos primeiros jornais da Assembleia de Deus Boa Semente e o Som Alegre também do Jornal Mensageiro da Paz. A contribuição de Frida para o ensino nas Assembleias de Deus foi significativa, embora em meio à negação por parte do sistema viril e patriarcal, é incontendível o quanto o seu trabalho acresceu ao Ministério Eclesiástico Brasileiro. Ruth Doris Lemos, descendente de noruegueses, iniciou aos 18 anos seus estudos no Instituto Bíblico, vindo ao Brasil em 1951. O surgimento do Ibade foi um divisor de águas para o meio evangélico. Uma nova visão foi instalada e a igreja passou a investir nos estudos. Surge, então, um novo nome no meio cristão, ainda bem jovem, aos 16 anos, o jovem Samuel Câmara, que iniciou seus estudos no Ibade, regressando para o Amazonas após concluir seus estudos e sendo o protagonista e a inspiração para o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, o Ibadan. No âmbito da implantação do Ibadan, muitas mulheres passaram a ocupar lugares de destaque, tendo como a primeira secretária, Druzina Leão, como segunda secretária, Luzelúcia Ribeiro, e como terceira secretária, a professora Maria José Costa Lima. Após anos de conquista, um sonho distante começava a transfigurar-se real e possível com o reconhecimento pelo Ministério da Educação do curso outrora chamado Seminário, chancelado como Bacharelado em Ciências Teológicas. As conquistas continuaram e a Faculdade Boas Novas passou a ofertar posteriormente os cursos superiores de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Administração e Pedagogia e atualmente conta com cursos de pós-graduação. E há 12 anos, após seu advento, a Faculdade Boas Novas está entre as mais conceituadas no estado do Amazonas, resultado do trabalho de uma extensa e eficaz equipe, capitaneada e dirigida desde a sua fundação pela professora Maria José Costa Lima. As personagens bíblicas femininas, vistas a partir do olhar amoroso e misericordioso de Jesus, passaram a representar peças-chaves para a desenvoltura do cristianismo. No que concerne ao papel do Ministério Eclesiástico Feminino na Educação Cristã, podem ser relatadas grandes conquistas por mulheres pioneiras que deram suas vidas pelo reino, tais como Frida Wiengrin e Ruth Doris Lemos. Com o intuito de preservar o desenvolvimento espiritual e permitindo a busca de novos conhecimentos através do estudo teológico, foi fundada a Faculdade Boas Novas, capitaneada pela diretora-geral, professora Maria José, que por conseguinte galgou o reconhecimento pelo Ministério da Educação do curso de bacharelado em Ciências Teológicas. A conclusão a que chegamos é de que foram importantes os trabalhos empenhados pelas mulheres desde os primórdios, tendo algumas recebido especial destaque durante o Ministério de Jesus, ressaltando a importância do protagonismo feminino no cristianismo, bem como ao longo dos anos no ensino da Palavra de Deus, em especial na criação de instituições de ensino cristão, dentre as quais damos destaque à Faculdade Boas Novas. Música 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 Amém. Amém.